Vamos começar com a arquitetura brasileira. Não era arquitetura brasileira que saiu por aí, naqueles livros fantásticos, pôs em Paris, construiu para todo lado, não. Era arquitetura de alguns lugares. Um pouco da Escola Paulista, um pouco da Escola Carioca, uma amixariazinha da Escola Pernambucana, um pouquinho aqui da Escola Baiana, alguma coisa daqui, se é que teve. Então, isso não representa o Brasil de forma nenhuma. Isso representa uma arquitetura que era feita na época. Como Bossa Nova não representa o Brasil, representa uma música feita no Rio e em algum outro lugar, não é? Isso responde exatamente, se você levar para essas analogias, como você fez com Bossa Nova, quando aparece Mangue Seca, aparece não sei o que, Mangue Beat, todas essas coisas, Mil Tancimento aqui, na mesma época de Bossa Nova, quer dizer, o Clube de Esquina, e tantas outras manifestações para esse Brasil afora, a arquitetura também se manifestou dessa forma. Então, para falar em música brasileira hoje, para falar em arquitetura brasileira, é outra história. Tanto que eu falo que eu não faço arquitetura mineira, eu faço arquitetura em Minas, porque se eu fosse fazer em outro lugar, eu faria arquitetura na Bahia, arquitetura na Amazônia. Foi o que o Severiano fez. Então, essa história de arquitetura brasileira foi muito bonita na década de 50. Tudo bem, fizeram grandes coisas. Era uma arquitetura dogmática, literalmente dogmática. Se você tivesse feito no Brasil ou tivesse feito na França, era a mesma coisa. Tanto que logo depois, a decadência desse dogmatismo se chamou internacional style. Hoje existe uma espécie de tentativa de resgate desse que eu chamo de neo-neomoderno, que é uma sequência de planos sucessivos com alguma figuração semelhante ao modernismo. Mas foi uma arquitetura que foi, no meu ponto de vista, imposta em algumas situações ainda em áreas abertas. Uma arquitetura que não serviria, dentro dos seus conceitos dogmáticos, para enfrentar essas questões desses grandes centros, desses grandes complexos urbanos. Porque ela não tinha, por exemplo, um bom diálogo com o passado que está logo ali. Ela veio para substituir, passar por cima, de alguma forma, desse passado. Então, eu acho que foi muito bom, fez uma folia, fizeram um livro genial, reeditaram ele aqui, mas eram 20 arquitetos. Isso é muito pouco representativo para ser chamado de arquitetura brasileira. A Bossa Nova, engraçado, porque a Bossa Nova, em algum momento, começou com o baiano, que depois virou internacional, mas ela também, musicalmente, para mim, não representava nada. Ninguém nunca perguntou se tocava Bossa Nova no Rio Grande do Sul, tenho certeza que não. O Rio Grande do Sul tinha alguns arquitetos modernistas de primeiríssima qualidade, como tinha em Recife também. Não lembro se eles estavam nesse livro, mas eu acho que hoje a gente consegue nos representar melhor, dentro dessa faixa média que eu estou te falando, nada de Weifeld, Kuhlgang, que faz uma coisa mais internacionalista, do que nessa década de 50, que para mim passou badia. Talvez fosse um momento meio clássico, nós não guerreamos, nós não tivemos que construir pós-guerra, nós não tivemos que recompor nossas cidades. Então, vem um corpizinho para cá, em 20 e poucos, 30, onde você ia tentar colocar edifícios imensos a partir do nada? Só em países como o nosso, que tinha espaços vazios, pouca história. E foi isso que aconteceu. Claro que com coisas belíssimas, objetos isolados, fantásticos, tentativas muito até utópicas de responder para os problemas nutacionais, como o Reidi e tudo mais, que são incríveis até hoje. Ou coisas como aquele conjunto do Paulo Mendes, ali perto do aeroporto de São Paulo, lá, acompanhado de bloquinhos, parece ser uma maquetinha, mas coisas de alta qualidade construtiva. Mas eram muito poucas pessoas. Isso, para mim, não representou nada o que se pudesse chamar de arquitetura brasileira. Se viu para a minha geração, por exemplo, falar assim, não é isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer artigas, eu não quero fazer Paulo Mendes, não quero fazer Nehamaia. Eu quero fazer outra coisa. Parece que isso refletiu aqui também, na música e na arte também. Se você pegar o clube de esquina, ele tem uma linha melódica que não tem nada a ver com samba de raiz, não tem nada a ver com bossa nova, alguma coisa de rock, sim e tal, como todo mundo chupou. Mas essas questões a gente pode ir distribuindo por esse Brasil afora e ver que esse livro aí, talvez se ele fosse dessa grossura, pudesse ter representado nessa época a arquitetura brasileira, não sudeste. Vamos começar com verticalização. Na verticalização, a princípio, é uma ótima ideia. Desde que você não amplie um território, a ideia era que você pudesse se concentrar em volta das infraestruturas consagradas, que você tivesse cinturões verdes, depois outras verticalizações. Não é isso que acontece. O próprio mercado hoje quase que abaliza essas novas interferências e adensamentos que são completamente inconsequentes, como aqui em Belo Horizonte, que estão querendo dobrar a população. A gente vinha descendo, diminuindo a quantidade de gente. Estão querendo dobrar a partir de algumas intervenções, criando coeficientes imaginários e tal. Tudo bem. Aí entra o arquiteto, completamente pago por um estilo qualquer que ele comprou, não sei de onde, e vai implantando essa quantidade de pirulitos por aí, sem aquilo que nós falamos anteriormente, de incorporar nisso todas as questões que estão envolvidas numa inserção dessa. Por que é igual? Porque a falta de informação me faz também pensar que 50% da culpa desse processo todo é também do comprador. Eu nunca vi ninguém comprar alface estragado, mas compra essa arquitetura estragada. Compra essa arquitetura, engenharias estragadas. Então, antigamente eu culpava muitos arquitetos. Hoje eu estou dividindo a culpa, não sei se é porque, para mim, descansar um pouco de tanta culpa, essa divisão me faz ver que se torna muito mais importante. Fazer com que essas pessoas saibam o que é o ABS da arquitetura, o que é a direção hidráulica da arquitetura, o que é o teto solar da arquitetura, o que é o freio, não sei o quê, servo. Quer dizer, ela sabe isso tudo na hora de comprar um carro, sabe tudo na hora de comprar um vinho hoje, na cerveja artesanal, sabe malte, não sei o quê. E a arquitetura, ela quer saber se o rau é de granito, se está perto, não sei de onde, se tem metrô, se não tem, coisas desse tipo. Então, ela não tem nenhuma condição. Por quê? Aí ela se arma. Ela pega um processo que já está consagrado de um tipo de arquiteto, de um tipo de financiamento, de um tipo de construtora, e corre atrás disso, que ela sabe que isso ali não vai quebrar ou alguém não vai passar a perna dela, já que isso ali vem sendo repetido indefinitivamente. E ela não tem que explicar para outra que comprou a mesma coisa que ela não comprou um troço tão bom quanto aquela. Então, isso entra num ritmo de empurra, aí um fica mais rico, troca por mais alto, e outro vem e ocupa esse lugar e vai fazendo esse processo. Então, a cidade é feia, mal ocupada, sem essa personalidade que você está falando, porque se você olhar, tanto faz, se você está em Manaus, talvez no Nordeste aconteça alguma coisa, até eu brinco com meus amigos de lá, mas quem que escolhe qual andar que a faixinha vai ser amarela? Porque tem uns prédios que tem umas faixinhas. Se é o cliente, vai ser vocês mesmos e tal. Mas é tudo muito parecido. Eu acho que a gente tem aqui, em Minas, uma coisa que parece um pouco também no Sul, que é um desenho meio barroco, meio detalhado. Nós somos plantistas, vamos dizer assim. A gente faz uma arquitetura quase vegetal. A gente desenha muito a forma de como essas plantas, esses espaços em plantas se interagem. E existe uma ideia de que a gente não quer construções de marmita, onde você resolve um andar e vai empilhando até a legislação falar pare. Aprender, são com dois S. Essa é a palavra principal. Porque aquela coisa de descer do banquinho é isso. Você ter disponibilidade para que você possa entender todas essas questões desse teórico cliente. Não vamos falar nem do individual, que é um pouco face to face, você fica sabendo até se ele descasou ou não. Mas em uma escola, por exemplo, infantil, quem sabe você tenha que projetar agachado, para entender que o olhar desse personagem é muito diferente do que você está acostumado e você já esqueceu pela idade ou qualquer coisa assim. Então entender esses grupos que estão acionando ou demandando algum tipo de projeto passa, inclusive, pelo ponto de vista. A outra é que você esqueça é velhos macetinhos que a arquitetura te ensinou aí no passado e que você passe também a projetar para pessoas deitadas no sofá, pessoas nadando de costas na piscina, pessoas correndo. Quer dizer, aquele velho observador a 1,70m de altura já não existe mais. Esse aí é só um dos olhares que a arquitetura pode te dar como simulação. Essas outras todas são tão fundamentais quanto. Eu tenho um exemplo clássico disso. Um dos primeiros projetos que eu fiz era uma casa para um senhor em Brasília. Em Brasília, todo mundo sempre morou em apartamento e teto tudo plano e essa casa tinha um teto inclinado e no quarto a cama ficava na parte mais alta desse teto inclinado. E toda noite ele acordava e achava que a casa estava caindo para trás. Quer dizer, é uma coisa, a leitura inicial é uma leitura que vem de um costume que você simplesmente não pode impor para esse cara que ele pode realmente passar por algum tipo de esquizofrenia espacial e passar um aperto dentro da casa dele. Nós usamos alguns macetes de coisas penduradas para ele ir acostumando e depois ele aprendeu de alguma forma. Mas com os meus desenhos ele não conseguiu entender aquilo. E eu falei, é claro que não. Você faz uma barrinha com um arco que chama de porta aberta. Isso é um hierogrifo quase que alexandrino. Arquiteto pode entender e sabe que lá vai ter 2,10, 2,30, não interessa. Mas para isso a gente tem hoje 500 mil ferramentas. Sempre teve o desenho e tal. E outra coisa é isso, ferramentas. Você não tem que estar atualizado só com a última ferramenta não. Eu já falei que quando você aprende inglês você não tem que esquecer o português não. Vai acumulando todas essas línguas que você vai aprendendo para que você possa mostrar da melhor forma possível a sua ideia e, mais uma vez repetindo, o interlocutor, agora cliente, possa devolver alguma coisa para que você possa de alguma forma retrabalhar aquilo que está sendo proposto. Não que eu ache que franciscanamente eu tenho uma missão como arquiteto acho que isso é uma bobagem. Eu faço arquitetura para pagar a conta, essas coisas. se eu não tivesse conta para pagar eu ia ficar à toa, tomando cerveja e tal. Mas uma demanda cria outra. Já que é arquitetura fazer da melhor maneira possível, com as melhores interações possíveis, criando aí amizades com grupos e outras coisas, trabalhando com os meninos, indo para a escola, fazendo curso, conversando, eu acho que isso aí é um bom sinal de otimismo. E o outro é que eu sou literalmente otimista por causa da arquitetura. Porque capricórnio, custoso e cético só pode ser otimista se tiver alguma demanda. Não precisa que o satisfaça nessas questões que são muito dramáticas. Mas eu acho que é isso. Não tem jeito de não ser otimista com uma profissão que você possa ajudar pessoas. Eu lembro que uma vez entrevistei uns arquitetos em Salvador, de Moçambique, logo depois da guerra, e eles ganhavam 80 dólares por mês e tinham que fazer arquitetura com os restos de guerra. E eles faziam arquitetura de primeiríssima qualidade, aproveitando bambu, aproveitando casamatas que tinham sido destruídas, aproveitando telhas de antigos hangares e faziam uma belíssima arquitetura. então eles deviam nem estar preocupados com os 80 dólares, estar preocupados com o que eles estavam produzindo ali para ajudar a Moçambique de alguma forma a se reagir e virar país de novo.